Aqui na capital, bairro de Mangabeira, o maior bairro da Paraíba. Tudo começou após a vítima ter o carro tomado por assalto. Esse caso aconteceu no Valentina de Figueiredo. Na fuga, os criminosos acabaram batendo em diversos veículos. Um deles, sem saída, acabou preso. O repórter Jonas Batista esteve no local e mostra o prejuízo dos donos dos carros atingidos pelo veículo roubado que estava sendo pilotado pelo bandido. Agora na Tela da Verdade, vai! Por volta das sete e meia da noite, aquele carro que você está vendo ali, aquela SW4 de cor branca, foi tomada por assalto no Valentina de Figueiredo. A partir daquele momento, a polícia foi notificada e eles começaram a fazer o monitoramento aqui de toda essa área. Resultado, o carro foi localizado aqui no bairro de Mangabeira e a partir dali, os policiais começaram a fazer o que se chama de um acompanhamento tático. Ou seja, eles sabem que o carro está na área, começam a identificar o carro e começam a seguir o carro. Só que em determinado momento, as pessoas que ocupavam o carro perceberam que estavam sendo seguidas pela polícia e houve uma troca de tiros. O carro, inclusive, olha, tem várias marcas de bala. A gente teve que efetuar alguns disparos, visto que o indivíduo estava de posse de uma pistola e várias vezes ele fez menção de atirar contra a guarnição, além de fazer várias vítimas durante o trajeto. Só ali na Josefa Taveira, ele derrubou dois motociclistas e saiu colidindo com outros veículos. A perseguição foi mais intensa aqui na rua Josefa Taveira. E aqui nessa rua, a sargento Miguel Moreira, simplesmente, os ocupantes do carro entraram na rua na intenção de fugir dos policiais que vinham bem próximos. Uma equipe da Rotam, apoiados também por equipes do 5º Batalhão. Só que aqui, quando ele entrou na rua, muitos carros estacionados e aí ele começou a bater. Bateu primeiro naquela van que está estacionada ali da frente, aquela van escolar. Bateu na parte traseira. E depois de bater na van, já descontrolado, ele simplesmente saiu levando os carros que estavam estacionados aqui. Bateu nesse Fox, destruiu completamente a traseira. Outros dois carros estavam estacionados, esse Toyota e um outro carro mais na frente. E ele bateu em todos. Frente do carro está completamente amassada. As marcas dos tiros que foram disparados durante a perseguição. E resultado, não se sabe ao certo quantas pessoas participaram desse assalto. Desconfiança de que podem ter sido duas pessoas, mas um acabou sendo preso. Inclusive, a arma que ele estava usando foi apreendida. Quem passar por uma situação como essa, primeira providência é avisar a polícia. Primeira providência, que foi o que foi feito e de imediato o veículo foi localizado. O dono do carro já esteve aqui? Já esteve aqui e também é para a delegacia. Já está acompanhando tudo? Acompanhando tudo. O homem que pegou a SW4 por assalto lá no Valentino de Figueiredo foi identificado apenas pelo primeiro nome, Pedro. E por enquanto, ainda não se sabe se ele responde ou já respondeu, ou se tem alguma passagem pela polícia. Deve responder por assalto, perseguição, tiros e também deve passar pela audiência de custódia. Agora, isso poderia ter acontecido com o seu carro, você que está me assistindo agora. Com o meu carro. Imagina só, você em Mangabeira, numa rua como essa, deixa seu carro estacionado, aí vem um camarada no volante de um veículo que ele roubou no bairro vizinho, no caso Valentina Figueiredo, e simplesmente na fuga sai batendo no meu veículo, no seu veículo. Olha o prejuízo! Eu não estou nem falando especificamente da ação criminosa, porque é isso, a gente mostra direto aqui no programa. Agora, o camarada sair em fuga, batendo e causando prejuízos em outros veículos, inclusive do que ele roubou, olha como ficou o estado do que ele roubou, não é? Minha gente, e ainda tem gente que defende bandido. E ainda tem gente que acha que nós não vivemos um momento de grave violência. Tem gente que quer passar pano e jogar toda essa sujeira para debaixo do tapete. Aqui não. Aqui não. Comigo não. Eu não procuro nem aumentar, mas também não procuro amenizar. Eu tento ser justo. Na medida certa. Posso errar porque sou falho, porque sou humano. Mas eu tento mostrar a violência na medida certa. Infelizmente, hoje em dia, todos nós estamos a mecer dessa bandidagem, tá? Parabéns à ação da polícia nesse caso. Parabéns à ação da polícia, tá?